Gente, agora um assunto bem sério, que eu não gosto nem de falar, mas quando eu falo eu cutuco mesmo, porque é chato, é constrangedor, é uma coisa bem, assim, chata mesmo, sabe? Você que conhece a técnica do crochê, que faz crochê, que sabe que é trabalhoso, que sabe que tem a demora da preparação e tudo mais, mas chegue lá e elogie meu trabalho, eu não acho ruim não, mas chegar desaversando a peça, cutucando, entendendo o ponto, esticando, aí já é demais, né? Pra copiar o trabalho da garota aqui, bora parar, né? Bora ter um pouquinho de noção e senso, né? Porque você chegar na minha banca e olhar e elogiar o meu trabalho, eu vou te receber maravilhosamente bem, mas agora você chegar e dizer assim, Aí mulher, mas é caro, aí é trabalhoso de fazer, aí eu também sei fazer, eu faço, mas não faço o ponto assim, meu Deus, né? Bora parar, porque tá ficando chato, insuportável de aguentar já. Como eu falei, gente, você elogiar o trabalho de um artesão, sabendo fazer, é o mínimo que você pode fazer, é uma coisa gratificante pra mim, que sou artesã, e você que também conhece a técnica, né? Mas agora você chegar e já criticar o preço, o ponto, ainda dizer que sabe fazer igual, e de repente aparecer vendendo pela metade do meu preço, como eu já vi muitas aqui dentro do Planalto, viu? E eu sei o nome de cada uma, aonde cada uma mora, certo? Todos me seguem, me acompanham no YouTube, me acompanham aqui nas redes sociais, faz muitas peças a partir das minhas videoaulas, e quando eu dou fé, tá vendendo de 10, 15 reais as peças que eu ensino. E isso é uma baixaria, é uma falta de caráter, que eu não gosto, eu não quero nem perto de mim. Fez uma vez, eu vou ignorar, eu vou isolar, como eu já tô fazendo com bastante que tá aparecendo, tá me maltratando, tá me machucando, e eu não vou querer mais na minha vida somando ou diminuindo, não quer.